Vambora time, outro dia, outra ranked, certo? Ah, tá suave, vamos só jogar Outra lá e volta E tá safe, nem viu como Pode começar aqui, mas tá suave Pô, não vai faltar os nossos apontos Pronto pras granadas Vamos aí, ranked é isso, guys Tem que acostumar, mas tô mais calmo agora Nossa, todo mundo na mesma posição Não vai faltar os nossos apontos Achei um Repor munição Repor munição Preparando o sensor Rastreando Aumentando as defesas Magnete ativo Vambora Criar muito esse Hulk, tô com muito medo de morrer Rastreando inimigos Preparando o sensor cardíaco Os cara, quando eu fiz o, quando eu fiz o boicano Os cara ficaram, oh, está aparecendo o elite do pulso Explosivo C4 remoto Instalando o magnete Perímetro de defesa ativo Perímetro de defesa ativo Botando proteção Magnete operando Cara, não sei o que que tá acontecendo Mas meu time, o meu Hulk Pô, o meu geral do time desse cara MEU DEUS Que delícia, velho Não sei fazer nada Essa parte Eu acho que vai pegar Ai Caralho, tô cego demais Mó medo de tomar a barra Pegamos um maluco doido aqui Boa time Vem Caralho, os meus começaram a comer a entrada de qualquer jeito, mano Cara, eu acho que eu prefiro o laboratório aqui Eu vou animar pra botar um laboratório Mas é bom, sabe o que é bom de eu ficar puto jogando Rainbow Six? É de na hora que eu tô levando essa porra a sério O Hulk é brabo demais, velho Caralho, o carregador Caralho, o carregador Os cara, eu vou meter barinhozinho Acharam uma bomba Preparado pro ataque Hora da eficiência E também da preguiça Ai, que raiva Não Calma aí Guardi Restam 10 segundos Aparente pode conter ataque Com um Toma 5 segundos SB-Ativo nesse setor Os inimigos localizaram uma bomba Preparado por a ação hostil Infiro Me interrega Aautizado Rapaz, o maluco meteu um tatianca ali, garantiu Mano Help, ajuda Socorro, já não acreditado, boa garoto Salvo Goto Goto Um aliado restante Corredor Não emociona Cara, não caga, tu vai aparecer e vir Boa garoto Tempo limite alcançado Estou, entrei na mochilinha Cara, aqui eu nunca nem sei qual pegar Iniciação, escritório, velho, eu prefiro reforçar a sala das crianças Mas já que os cara quer pegar aqui, tudo bem Tachanka god demais Brabo, 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 brabo E eu aqui, ó, entrei na mochilinha do primeiro round e foi o Hulk Segundo round e foi o Tachanka Quem vai me carregar esse round? Me carreguei E eu estou emocionado Cara, que bombe Que bombe, que bombe Mano, é separado por uma sala esses bombes, velho, que parada muito louca Tem uma bomba, ali tem uma janela que eu não consigo Aqui eu consigo ficar, mas ali tá Ah não, mas ali já é os bombes, né Aqui já é os bombes, beleza Eu precisava de mais um Não, mas também esse stun aqui pode me fuder Vou recuperar ela Vou colocar esse stun aqui Mina grismos Peste implantada Peste ok Pronto pra hackear alguém A barricada A barricada A barricada está ok Vai ficar muito A barricada está ok O carregador é esse! O carregador é esse! Cada pontinho eu desemociono um pouco, sabe? Eu tiro esse pesar do meu coraçãozinho. Labatoquedes! Labatoquedes! Me peguei! 3x0, minha Nossa Senhora! Que delícia! De partidinha pra desemocionar. Agora eu vou me acalmar. Ah, moleque, olha aí. Cara, eu não vou pegar o defuser, porque eu tô pensando em fazer cagada. Bora fazer cagada? Tá na hora de fazer cagueis! Na partida! Ai, ai! Você precisa utilizar seu dron para localizar as bombas. Taca, 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 taca. O seu dron achou uma bomba. O dron localizou uma bomba. Ah, larga o meu dron! Deixa eu ver, nem sei o que é esse bombe, mano. Que tortura. Que tortura não conhecer o mapa. Mas eu vou nascer aí onde eu fico segundo. Eu acho que é do lado do poço de onde eu tô, na verdade. Eu não sabia. Vá até a localização da bomba e desative-a. Ninguém na palma da mão, por favor. Mata com o coração. Não. Olha lá, soube que eu não tô legal, que eu tô muito mal. Eu vou roxar ali porque eu acho que vai dar pão. Ai, a minha luz assustei. Essa praça é minha, tô à direita. O Rio Caio eu não achei, não. Carga de demolição colocada. E eu caio em cima, o eco em cima. Ai, caraca. Ficou muito óbvia a minha movimentação. Putando a minha e um dock. Ai, que raiva. Serviu pra nada. Quando ela souber. Ai. Nossa. Buena amiguito. Nossa, que rajada, hein, velho. Começou no peito, foi... Blow. 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 Quando ela souber que eu não tô legal, que eu tô muito mal, esse eco tá acabando com o nosso time. É muito chato jogar contra o eco porque você não tem muito o que fazer, né? Você fica meio preso na movimentação e tal. Ai, é nóis, Denizito! Pior que dá vontade de fazer pips. Mas eu vou me segurar aqui pra essa partida. Depois eu mexo. Você precisa utilizar o seu drone pra localizar as bombas. Você precisa utilizar o seu drone para localizar as bombas. Para o seu drone ter algum uso. Pelo menos eu precisei gastar munição no meu drone, entendeu? Essa é a minha estratégia. Eu quero que todos eles acabem as munições. Por isso que eu coloquei meu drone ali, pra eles atirarem, entendeu? É Drugs? É Drugs. Faltam 10 segundos. 5 segundos pra inserção. O drone é mó caro, mano. Imagina esse droninho que tem ainda o mecanismo de pulo. Vá até a localização da bomba. Uma vez eu achei um pra comprar. Até eu ia comprar pra fazer bicho. Que tava 150 dólares. Mas ela claramente é uma merda. Eu falei, mano, eu não vou gastar dinheiro com essa porcaria. Eu quase comprei. Porque é assim, né? A gente quer comprar umas porcaria. E a gente não assume. E a gente compra. Só fala, ah, não, mas eu vou fazer vídeo. Que aí é a desculpa do tipo... Hum... Frosch passou correndo, hein? Drone ativado. Pronta pra lança. Drone ativado. Você deve recuperar o desativador. Preparar pra explosão! Revolta munição! Vixi, bomba morreu lá em cima. Deve tá lá em cima com a bomba, né? O desativador está seguro agora. Pra trás. Mano! Caralho, jogou muito. Tá na banheira, hein? Olha como ele veio. Ó! Falou ele! Que isso? Caralho, o maluco jogou muito, velho! Cê é louco, velho! Ai, mano, fodeu. Porque esse era o bomb que eu sei atacar melhor. Guerreiro, mano. Eu não acredito que eu tomei essa. Puta vida. Agora eu fiquei triste. Pior que eu ia... Eu devia ter ficado com o desativador, mano. Eu dei muito mole. Porque o maluco ficou com o defuser e subiu, mano. Ah, que merda. Tentar fazer mais um entry. Só que dessa vez eu tento plantar, né, mano? Caralho, levou geral, velho. Levou geral. Foi muito god. E pior que, mano... Vocês viram que eu falei... Ah, não vou pegar o defuser porque eu vou fazer merda. Quando eu vi eu tava dentro do bombe. Ai, velho. Puta, que frustrante, mano. Não ganhamos por causa do defuser, mano. Podia ter acabado esse pepino, já. Fique alerta. O Sr. Truny localizou uma bomba. Faltam 10 segundos. 5 segundos. Veio na febre, filho. Uma bala aqui. Nossa, cenoura. Vai marotar ali em cima daquele pique. Vocês estão ligados, né? Pior que é bem onde eu queria entrar mesmo. Gente, lá se foi o drone voador. Vem aqui, hein. Serenha do lado. Cuidado aí, Dary. Cuidado, Dary. Cuidado. Drone ativado. O Smoke tá... Tá me escorrendo. Atrás... Atrás da primeira mesmo. God! Cara, esse Dary joga muito, velho. Alvo detectado. Alvo detectado. Devo mandar. Vocês acharão uma bomba. Mati, ele ainda tá lá. Dá outro pra cá. Por favor. O Jäger voltou pro... Eu estou pronta para acabar com isso! Para trás! Comissão zero! Granada flash neles! Vem comigo! Nós vamos conseguir! Vamos continuar devagar! Preparar para a explosão! O Capca está no piso! Compensei no final dessa partida! O último round! Deia ter plantado! Mas o Capca estava dentro! Se eu plantasse ele ia me pegar também! Nossa! Nem acredito! Sai emoção! Deu bom, chat! Recuperando para o nosso ourinho pelo menos! Depois daquela partida dos Ghosts que eu tiltei! Até o fim da minha vida! A maldição! Vamos finalizar a década! Sem a maldição, velho! Vocês tem noção? A gente vai finalizar a década! A década do Rainbow Six Siege! Fora da maldição do Pratifi! É isso! Os próximos 10 anos serão diferentes, chat! Serão mesmo!